Meu Deus, galera, o que que é isso aqui? Ô, Joe, olha lá, o que que é aquilo lá dentro do bueiro, velho? Mano, olha lá dentro, Joe. Não, Joe, falei pra você ver. Vai, eu tô te falando, louco. O que que é isso aqui, meu Deus? Ô, Joe, o que que é aquilo lá dentro do bueiro, velho? Mano, sai daqui, Joe. Você é louco. Meu Deus, rapaziada, olha aqui, mano. Eu tô escutando um barulho aqui, velho. Eu fui olhar isso aqui, velho. Nossa, mano, vou acertar. Nossa, velho. Olha lá, rapaziada. Credo, mano. Rapaziada, olha aqui, galera. Eu tô escutando um barulho, mano. Eu voltei aqui de novo. Mano, eu quero filmar aquilo lá certinho, rapaziada. Como que aquilo ali foi parar ali em cima, galera? Mano, eu vou acertar. Olha lá, rapaziada. Credo, que bagulho feio, mano. Galera, que medo é que é aquela lá, mano? Saiu daqui, galera, daquele esgoto ali, velho. Eu não vou ficar aqui não, rapaziada. Eu não vou ficar aqui não.